Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Os nossos amigos e jogar em grupo O que seria realmente Épico, eu vou tentar dar um corte no vídeo aqui E quando eu chegar perto De um FDP desse De um fila da puta desses aqui Eu volto Ó, já estamos chegando aqui, vamos bater de frente Com um aqui, hein Vamos bater de frente com um Ó, vamos Vamos atropelar, né? Corre aí, ô trouxa Tá vindo a pé, rapá E fica um dinheiro ali no chão Beleza, acabei de ganhar 100 Ganhei mais 8, acho que de RP, né? Que é os A unidade monetária, entre aspas, do jogo Já matei o primeiro aqui E agora vamos caçar os outros, né? Espero que se ele aparecer próximo aqui também Olha lá, vamos tentar ver Por aqui, olha lá, véi Vamos dar de frente com ele Mas pelo que? Pela movimentação no mapa Ele deve estar de carro, porque estava se movimentando Bastante rápido Foi hilário o cara tentando sair Tentando fugir E sem conseguir, ó Quando a gente dobrar ali à direita Vamos estar bem próximo deles E eu quero usar a minha shotgun, né? Espero que eles também, assim como eu, não saibam Olha lá Olha lá Estamos chegando próximo aqui, hein? Ele está em cima, cara Da ponte Porque não deu para ver Então vamos ver se a gente consegue subir aqui Se a gente subir vai ser bem legal Que a gente vai conseguir encontrá-lo Vamos lá? Acho que aqui a gente vai dar de cara Se tiver sem carro, olha lá Ele vai me atropelar Tentei sair Não, não Não Filha da puta Sai, sai Agora você vai se fuder, seu corno Você vai se fuder, rapá Morre Puta que pariu Ele vai passar por cima de mim Ele vai me matar Ele vai me matar Não 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 Não, desgraçado Não faz isso comigo É o mesmo filha da puta Que já me matou Esse cara me matou cinco vezes, velho E aqui a gente tem o A gente pode restaurar rápido Que foi o que eu fiz aqui E tem o restaurar padrão Acho que gasta cem, né? Filha da puta, velho O cara estava dentro do carro Eu peguei a shotgun E não deu certo, velho Foi muito foda Porque eu tentei, tipo Parar o carro E acabei saindo do carro Na burrice Eu apertei o Y E saí do carro Aí se infelizmente, galera A experiência ainda não vai estar completa Agora, né? Vamos ver logo aqui Se tem alguém, ó Os caras estão na mesma rua que eu, ó Caramba O cara está vindo Tem que ter bastante cuidado É o filho da puta mesmo, velho Vou pegar minha pistola aqui E atirar de dentro do carro mesmo, né? Eu matei ele Aê, Renato matou o cara Finalmente, filha da puta Toma aí Deixa eu pegar aí Eu matei de dentro do carro, velho Isso é bem legal Ó, o cara passou ali A viudar Nossa senhora Quase que eu sou atropelado aqui Vamos ver se a gente vai Correndo atrás dele Um pouco de lag ali Vocês viram? Mas É isso Por enquanto a experiência Vai estar muito mais em mata-mata Peraí O cara já fugiu de novo O cara está pro lado de lá Eu vou ajudar a polícia A pegar ele Na verdade a polícia já tem duas estrelas em cima de mim também O cara vai ficar nessa viadagem, velho O jogo desse carro é muito ruim Tentando atirar nele aqui também Matei também Acertei mais um tiro aqui E o Major Killer deve estar chegando aqui Nessa rua, né Fica ligado Olha lá Acertei um tiro Eu acho, né Porque apareceu o vermelhinho ali Ah, ele está com medo de mim agora Ele sabe que eu aprendi Pera aí, rapaz Pera aí Que eu vou te pegar Foda que o caos está foda aqui Opa, ele voou? Ah, acho que Nada como um dia após o outro, né Nada como um dia após o outro Nossa, não acredito não, cara Esse já era Ele vai tentar se levantar Mas eu vou passar por cima dele Matei mais um Vou só descer pra pegar essa grana aqui Nossa, velho Sai, policial Os policiais me mataram, velho Só porque eu quis pegar o dinheiro Mas beleza A gente morreu aqui Já apareceu de novo E vamos ver Isso não vai ser uma boa ideia Lógico que não vai ser uma boa ideia Mas Vamos de moto, né Fazer o que? Deixa eu ver se dá pra gente usar Dá pra usar shotgun aqui Na própria O animal é muito burro E agora? Já estou com metade do meu life Já perdido Ó Já vi aqui Que dá pra usar shotgun Sim Será que dá pra usar Dá pra comprar colete A prova de balas aqui No No Amunation Ia ser uma boa, hein Vamos ver aqui rapidinho Se dá pra comprar Coletes balísticos Não estão liberados Ah, tá E aí Como eu falei Tem o sistema de level aqui Só que Esse level que eu estou Ó, pelo menos tem uma máquina de refrigerante Que eu vou poder recuperar meu life Esse level que eu estou aqui Não está contando pro jogo Porque Na verdade O meu personagem mesmo Não está funcionando Porque Só dá dano pra criar Os personagens provisórios Porque Os servidores em nuvem do GTA Estão ainda falhos Deixa eu ver se ele coloca o capacete aqui Como ele faz Beleza Vocês viram ali que eu fiquei careca de novo Mas beleza Vamos tentar pegar os caras de novo aqui Deixa eu dar uma olhada Ó Virando essa rua aqui Provavelmente vai rolar O problema é só um, véi Três caras juntos Eu acho que Porra, esse carro é muito fodido Não vou pegá-lo Trânsito está muito pouco Eu acho que Ele vai querer me bater na moto E vai dar merda, né Acho que eu vou pra direita aqui Que tem dois Acho que eu vou acabar chegando Se eu conseguir imprimir uma boa velocidade aqui Não tem o especial, né Obviamente O especial fica só na campanha single player Vamos ver se a gente consegue aqui Ó, o cara está aqui, ó O cara já está aqui, ó Tentando atirar nele em movimento aqui Caramba Aí, já matei O Otário saiu Do, do, do carro Vamos ver aqui Eu pego a grana dele Ganhei mais um RP, né Que eu falei O Major Killer saiu Que era o meu rival praticamente Que tinha me matado algumas vezes E eu peguei o carro do cara aqui Pô, mas está muito mal esse carro aqui Diribilidade horrível Nossa, velho O jogo do carro está muito ruim Deixa eu ver aqui Peraí, peraí, peraí Pode ser esse carro aqui também Tem velocidade Tem jogo Vamos ver aqui se tem alguém chegando Ó, a polícia está atrás de mim Se eu virar aqui nessa rua Eu já encontro os caras, velho O cara está bem ali Vamos ver se a gente pega logo Se estiver andando Eu atropelo Está andando Está andando Sai daí, meu irmão Caralho Eu quero ver se ele vai se levantar Tenho que meter por aqui Tentar pegar ele Não consegui, velho Desce do carro E agora é a hora do pipoco Pipoco esse viado, rapaz Beleza Matei mais um Até que eu estou bem no sistema online Do jeito errado Estou conseguindo pegar a galera Acho que a galera não está Ainda sabendo como é que joga Eu também não Mas eu acho que eu já estou Vindo bem Olha a música aí Jesus humilha o satanás Eu gosto dessa música, velho Ó, o cara já tem um aqui, ó Tem um aqui em algum lugar Ó, já está ali, ó Vai ser atropelado Vai ser atropelado Opa Foi o mesmo cara, eu acho Caramba Polícia, 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 polícia Volta, volta Entra aqui Eu não queria morrer Eu não queria morrer Nossa senhora Está muito bom esse negócio, hein Quando a gente puder fazer Nossos trabalhos mesmo Com a gangue da gente Com os nossos companheiros Vai ser muito legal, galera Já estamos vivos aqui de novo Tem até um lava-rápido no carro Vou pegar esse cara na moto aqui Sai daí, meu irmão Vamos ver se ele tenta recuperar a moto Não tentou Ótimo Beleza Deixa eu ver aqui qual arma que eu vou botar Vou colocar bem a escopeta de cano cerrado mesmo E em cima da moto mesmo Eu vou pegar o cara que está aqui nessa rua Opa Vamos ver Não, ele Não foi ele Que eu botei o cara errado, velho Caramba Tem um cara aqui, ó Atira esse viado É ele aqui, ó É o outro O cara vai me atropelar Caralho Filha da mãe Eu já matei ele três vezes Ele agora se vingou Eu posso restaurar rápido Apertando o A E aí Só para vocês não ficarem sem vídeo hoje, galera Do Do GTA V Online Tá aí Vocês estão vendo aí Vou só tentar mais uma vez aqui Nossa, velho Rápido, escopeta O cara está aqui atrás do poste Caramba Ele pegou o carro, velho Ele pegou o carro, velho Ele pegou o carro, velho Uhul Isso aí Pera aí que eu vou tentar pegar o carro dele agora Caramba Ele vai fugir Vai fugir, ô covarde Ele vai pegar a distância Para tentar me atropelar É lógico, né Pera aí que eu vou pegar o carro aqui também Caralho Foi ele aqui, velho Porra, achava que não era ele Vamos ver Correr para o lado de cá Uhul Rapaz, eu tenho poderes, rapaz Vocês viram o que eu fiz agora? É, beleza, galera Eu acho que já deu aí Já morri duas vezes Eu não quero que ele iguale o placar Muito obrigado Se você gostou da joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook A gente bate papo super legal E você pode entrar na gangue do Noze também Muito obrigado, galera Se inscreve no canal se você não tiver E até a próxima Se Deus quiser Valeu, um abraço Fui Filha da puta